De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, a escola Temistocles Araújo vai passar por reformas, mas o processo ainda está em listação. Com relação à segurança, a Seduc diz que mantém o vigia e agentes na portaria da escola. Já a Polícia Militar informou que faz rondas pelo menos quatro vezes por dia no local. Agora vamos a São Paulo com os destaques do Fala Brasil desta sexta-feira, 1º de outubro. As informações com Thalita Oliveira. Bom dia, Thalita. Bom dia, Omar Jacobi. Bom dia, Priscila Amaral. Daqui a pouco, às 8h30, vocês vão ver no Fala Brasil.